Olá, meus pequenos gafanhotos! Pois é, tô gravando o vídeo de uma forma diferente, porque o dia meio que já tá acabando aqui e só que eu não queria atrasar pra trazer esse vídeo pra vocês, então, tamo aqui gravando desse formato, ok? Mas como vocês viram aí no título, essa é a parte 2 dos tutoriais de Divertidamente! Tão aumentando essa turma! Ó, estamos pra 4 sentimentos. Emoções? E no vídeo de hoje eu vou trazer mais dois personagens, porque foi como eu falei pra vocês na comunidade, eu tô trazendo de dois em dois, por isso que é bom você me seguir e ficar atento à comunidade, que eu pergunto um monte de coisa, eu olho um monte de coisa, tá? Fica esperto! E que não é surpresa pra ninguém, porque se vocês viram aí no título, os personagens que a gente vai fazer é o Raiva e a Ansiedade! Os dois personagens que não tem nariz! E como eu falei no último vídeo, perguntei se tudo bem fazer em formato TikTok, em formato normal, assim, de YouTube, só que dessa vez eu trouxe em formato YouTube, gente, pra estar bem mais plano, assim, pra vocês conseguirem enxergar melhor de desenho, beleza? Então agora eu não quero desculpa, ai, eu não tava conseguindo enxergar direito pra fazer, para com isso! Agora tu vai agora pegar o seu lápis e o seu papel pra fazer. Então chega de enrolar e bora lá desenhar! E a gente já começa fazendo um... Ué? Um quadrado? É isso mesmo, gente, porque como ele é mais quadradinho, a gente vai fazer o quadrado como referência, ok? Daí em seguida é só fazer a linha do meio e a que cruza ela pra gente ter uma noção do olho e a boca, essas coisas, beleza? Daí a gente vai começar fazendo meio que a sobrancelha dele apontada, assim, pra baixo. E aí dá uma voltinha aqui e sobe de novo pra outra ponta, porque é aqui que a gente vai pegar a referência do olho, beleza? Inclusive eu nem sei se ele tem sobrancelha, gente. Daí nisso a gente já começa a fazer os olhos. A gente vai fazer uma meia volta pra baixo dessa vez, ó. Faz a meia volta aqui e faz a meia volta aqui. Aqui ela vai ficar um pouco mais inclinada, mas não tem problema, é assim mesmo, tá, gente? E a gente já pode fazer até a íris do olho, né? A gente faz, assim, essa meia volta e essa outra meia volta, tá? Não precisa ser um círculo completo. Daí aqui pra baixo desse espaço teria que ser o nariz dele, só que assim, gente, ele não tem nariz. Então a gente pula essa parte, né, e já vai direto pra boca. O que você vai fazer é como se fosse uma boca meio triste, ondulada, sabe? Ó, seguinte, você vai pegar daqui, sobe, dá aquela descida e não precisa subir tanto. E desce de novo. Porque ela tá meio arqueada, sabe? E aí por baixo a gente puxa uma ponta até a outra de uma linha reta pra fechar a boquinha dele. E agora é hora do momento dentista que a gente vai fazer os dentes dele, ó. Primeiro a gente vai separar pra fazer o tamanho do dente. Então a gente vai pintar esses cantos da boca e aqui no meio é o dente, ok? Vocês podem até deixar assim se vocês quiserem. E os dentes dele é de uma forma um pouquinho diferente que eu vou ensinar pra vocês, ó. Ó, pega a visão, pega a visão. Primeiro vocês vão cortar aqui no meio pra separar os dentes de cima que o de baixo. E é assim mesmo, embaixo vai ficar um pouquinho menor que o de cima, tá? Daí de vez de você só fazer uma linha reta pra cruzar, você vai fazer uma linha meio curvadinha do lado da boca que tiver. Se tiver na esquerda, você faz pra esquerda. Se tiver na direita, faz com a direita. E aí você faz assim, ó. Um aqui e outro meio que no meio dele embaixo. Assim e vai indo. Porque ele vive arranjando esse dente dele, por isso que não é muito retinho, é meio tortinho, né? Mas eu acho uma graça, olha que bonitinha. Mas agora muita atenção porque a gente vai fazer a cabeça e é um pouco complicada, tá? Primeiro você vai fazer uma voltinha aqui do lado da continuação da sobrancelha pra cima. Porque ali a gente vai separar meio que o rosto da cabeça dele. E aí sim a gente vai dela puxar pra baixo pra fazer a cabeça dele. Que é tipo uma volta pra dentro e uma pra fora. Ó, de novo, de novo. Uma voltinha pra dentro e aí vem pra fora que é a bochecha dele. Daí agora é só fechar a gola da camisa, uma coisa meio diagonal, ó. Uma gola aqui. Outra gola aqui. Olha, ele já tá quase pronto, ó. Agora a gente só vai fechar aqui a parte de cima, juntando as duas pontas que a gente fez. Num formato meio também oval, gente. Nada muito reto. Agora sim, tá todo raiva. E agora só pra finalizar, pra fazer a roupa dele. Primeiro a gente vai fazer a gola da camisa e faz uma volta assim pra dentro. E aí puxa da ponta ali do pescoço na outra ponta, ó. Essa aqui é uma gola. A gente vai fazer outra gola, do mesmo jeito. Faz uma voltinha pra dentro, puxa ali do outro pescoço até a pontinha. E bem aqui no meio a gente vai fazer a gravata. A gente faz meio que um quadradinho, puxa aqui duas lados pra prender a gravata, né? Inclusive você já aprende a fazer uma gravata pra quando você quiser fazer em outros personagens. Enfim. Aí agora a gente puxa meio que pra fora desse lado e puxa pra fora desse. Agora a gente volta pra dentro pras pontinhas se encontrar. E tcharam! Tá aí uma gravata. Facinho, né? Daí só pra finalizar a gente vai fazer o corpo. Que é só dar uma opa puxada pra fora e uma manguinha que é um traço, ó. Puxa aqui e um traço. Eu só não vou completar porque as outras eu não completei. Agora se você quiser é só acrescentar os detalhes. Pintar uma pupila aqui. Você também pode dar uma escurecida aqui nessa parte debaixo do olho dele. Porque é meio fundo, sabe? E pra deixar ele com mais raiva você ainda faz um traço assim. Porque é a parte da cabeça dele. E é uma divisória aqui no meio. Calma lá, eu vou mostrar como ficou o raiva, gente. Só que o resultado tá só no final do vídeo. Mas não pula o vídeo, por favor. Porque tá bem bacana. E se você já tá gostando do vídeo, não esqueça já de deixar o seu like aí. Agora bora lá pra essa idade. Entendi, porque essa idade tá bem intensa nesse tutorial. Porque eu acabei nem gravando o que eu fiz. Então bora de novo. Assim como eu ensinei, a gente vai fazer meio C como o olho. Só que essa parte do outro C a gente vai fazer junto. Então, desse jeito. Como se fosse umas nuvenzinhas, sabe? Daí a gente fecha aqui a parte de baixo do olho mais arredondada. É, agora a gente meio que teria que fazer um nariz. Mas como a bonita não tem, bora pra marca registrada dela. Que é a boca, né? Da ansiedade. Que a gente vai fazer o seguinte. A boca dela é bem larga, né? Então a gente vai fazer primeiro um tamanho que a gente quer. Então bora traçar um tamanho. E a gente faz uma linha. Meio triste, né? É linha triste essa daqui. Ó, por enquanto a boca vai ficar assim, gente. Porque agora a gente vai fazer os dentinhos. Eu vou tentar fazer sete dentes. Porque eu vou fazer dois aqui. E os dentes não precisam ficar tão separados. Eles só são essas voltinhas. Tipo ovinho, sabe? Beleza. Deu pra fazer os sete dentinhos. Agora a gente vai fechar a boca. E pra fechar ela, a gente não vai fechar ela assim por inteiro. A gente vai fechar só os cantinhos. Então a gente faz essa volta e sobe até a linha desse dente. E a mesma coisa pra cá. Dois dentinhos. E faz a voltinha assim. Basicamente isso, gente. Agora a gente vai fechar a cabeça dela. Que pra sorte de vocês, não é aquela simetria. Que desce seu personagem com cara de bolacha. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a partir do meio do olho. E contornar ele um pouquinho. Nisso, a gente desce pra cá. E para aqui. Porque nessa parte a gente vai puxar. E dar um contorno assim na boca. Desse jeito. Ela tá parecendo um sapinho. Apaguei aqui pra descer mais um pouco. Porque ela é bem próxima da boca, ó. Como eu sempre falo, gente. Pode apagar várias vezes. Fazer do jeito que vocês quiserem. Não gostou do tamanho? Apaga. Só tentar de novo. Eu mesmo tô ensinando o tutorial aqui pra vocês. Tô apagando o meu desenho. Daí esse eu vou botar mais pra cá. Do outro lado é um pouquinho diferente. Que a gente vai pegar a partir daqui. Da outra pele. E fechar até aqui. Não é pra complementar o desenho. Aí sim, a gente puxa. E faz uma bolsinha do olho dela. Aproveita e já faz aqui também, ó. Pra não esquecer. Aí agora a gente vai contornar e fechar o outro lado da boca. Do mesmo jeito. E não é pra fechar aqui pra cima, gente. Quando acabar. Você deixa meio retinho assim. Porque a gente aqui vai puxar o pescocinho dela. Eu não sei se isso aqui é divertidamente. Ou anfíbia, né? Vamos fazer as pupilazinhas dela, né? Coitada. Agora sim! Dá agora pra fazer o cabelo. Você vai fazer vários fios aqui na cabeça dela. Então é melhor. Se você for fazer de lápis de cor. Faz já de lápis de cor. Mas se você for fazer grafite. Vem comigo aqui. Que você vai fazer o seguinte. A gente vai puxar. Meio que do topo dessa cabeça. E vai fazer como se fosse estourar um fogos, ó. Eu não sei se pegou. Parece só um fiozinho. Aí a gente vai fazer assim, ó. Um fogos pra cá. Estoura o fogos pra cá. E vai indo, ó. Vários fogos. Como se fosse fazer graminha. Um topinho de cenoura, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem. Ela foi inspirada numa cenoura. O cabelinho dela. Ou porque? Eu não sei. Eu vi no TikTok. Então eu tô falando aqui pra vocês. Passando adiante. E não precisa só pegar do topo da cabeça dela. Porque a raiz é um pouco maior. Então podem puxar aqui do lado. Um pouquinho mais pra cá. E vai puxando esse cabelão. Que ela tem uma cabeleira, hein? E vai puxando assim. Pode fazer um esfio desse jeito. Ou vocês podem fazer o fio quebradinho. Que você sobe assim e cai. Sobe e cai. Porque é bem bagunçadinho o cabelo delas. E assim vai indo, gente. Acho que tá bom desse jeito. E é que dessa mesmo do cabelo a gente já vem fazer uma sobrancelha. E uma sobrancelha a gente vai fazer assim. Faz como se fosse uma lua. Faz assim. Uma lua pra baixo. E uma lua pra cima. Desse jeito. Pra quase finalizar a nossa ansiedade. A gente vai fechar a roupinha dela. Que a gente vai fazer aquela gola. Que ela tem. Assim. Um pouquinho maior. Porque o pescoço fica bem fino. Só que a gola dela é um pouco mais grossa. Então a gente faz uma gola assim. E puxa dois ombros desse jeito. Assim. E aí é só separar a roupinha dela listrada. Que eu acho uma graça, inclusive. Daí se vocês quiserem acrescentar detalhes. Como aqui essa parte. Como se a boca estivesse mordida. Colocar assim mais escuro assim no olho. Pra dar um destaque. Podem ficar à vontade, tá? E ficou assim. O nosso querido raiva. E a nossa também queridíssima ansiedade. Queridos, né? Super queridos. Talvez ele esteja bravo. Porque eu usei o mesmo papel. Pra fazer o negócio da ansiedade. Mas é porque não tinha papel vermelho, né gente? Mas olha que graça que ficou. E eu não sei se vocês repararam. Mas eu sempre coloco o nome deles. Com uma expressãozinha aqui do lado. E eu também fiz isso com a nojinho. E também fiz isso com a alegria, ó. Inclusive tem muita gente perguntando. Como que eu pinto esses desenhos. Que materiais que eu uso pra pintar eles. E nesse caso desses aqui eu tô pintando. Com os materiais mais básicos possíveis. Porque foi como eu falei pra vocês. É só papel, lápis e pintar. Gente, que você já faz um desenho desse. E mais posso trazer um vídeo mostrando material barato versus material caro, ok? Ó, já foi uma boa parte, hein? Só que ainda falta personagem pra essa turma. A gente sabe muito bem, né? Mas agora qual vai ser os dois próximos personagens? E isso eu deixo sempre na mão de vocês. Deixando aqui nos comentários. E é claro. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, né, gente? Manda o seu amigo também. Pra vocês todos fazerem a turma divertidamente. Porque depois que acabar essa saga. Eu vou trazer mais tutorial de outros personagens. E eu quero que vocês estejam aqui. Pra me falar qual que vocês querem. Porque eu não sou adivinha, né? Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. No TikTok, no Instagram. Porque eu tô postando tudo lá adiantado. E tô vendo alguns desenhos, tá? Porque tem muito desenho, gente. Eu recebi simplesmente 500 alegrias. 500 alegrias. E essa foi a que eu vi. Porque de resto ainda faltam mais mil mensagens. Então é muita coisa. Mas manda lá. Porque eu tô tentando ver tudinho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Esse aqui ficou um formato meio diferente. Porque eu já queria trazer logo o vídeo pra vocês. Então espero que não seja nenhum problema. Ó, o filme era naturalidade. Mas é isso. Um beijão. Não esquece de olhar esses outros vídeos. Que tá muito legal. Tô filmando outras coisas em personagem. E até a próxima. Ó o cachorro, ó o cachorro. A realidade. Beijão. E tchau.